Eu, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio saudações a todo o povo de Deus espalhado pelo mundo inteiro. Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança, que essa perseverança seja perfeita a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e ele a dará porque é generoso e dá com bondade a todos. Porém, peçam com fé e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como a onda do mar que o vento leva de um lado para outro. Quem é assim? Não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. O irmão que é pobre deve ficar contente quando Deus faz com que melhore de vida. E quem é rico deve sentir o mesmo quando Deus faz com que piore de vida, pois quem é rico desaparecerá como a flor da erva do campo. Quando o sol brilha forte e o seu calor queima a planta, aí a flor cai e a sua beleza é destruída. Do mesmo modo, quem é rico será destruído no meio dos seus negócios. Feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, não diga, esta tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então esses desejos fazem com que o pecado nasça e o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Não se engane, meus queridos irmãos, tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu, vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda nem varia de posição o que causaria a escuridão. Pela sua própria vontade, Ele fez com que nós nascêssemos por meio da palavra da verdade, a fim de ocuparmos o primeiro lugar entre todas as suas criaturas. Lembrem disto, meus queridos irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva, porque a raiva humana não produz o que Deus aprova. Portanto, deixem todo o costume moral e toda a má conduta. Aceitem com humildade a mensagem que Deus planta no coração de vocês, a qual pode salvá-los. Não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática, porque aquele que ouve a mensagem e não a ponha em prática, é como uma pessoa que olha no espelho e vê como é. Dá uma boa olhada, depois vai embora e logo esquece a sua aparência. O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas a ponha em prática, Deus vai abençoar tudo o que essa pessoa fizer. Alguém está pensando que é religioso? Se não souber controlar a língua, a sua religião não vale nada e ele está enganando a si mesmo. Para Deus, o Pai, a religião pura e verdadeira é esta. ajudar os órfãos e as viúvas nas aflições e não se manchar com as coisas más deste mundo. Deus abençoe o seu dia.